Esse é o tema de hoje. Você acredita em cura à distância? Participe pelo arroba Gazeta Mulheres e eu vou apresentar quem está conosco hoje para debater esse tema. Padre Juarez, que saudade. Seja bem-vindo. Faz tempo que eu não venho aqui, faz tempo que eu não venho. Igreja Católica. Ah, é isso mesmo. Valeu. Temos também o Rabino Eduardo Levinzon, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, viu, por participar desse debate. E o Alexandre Caldini, que é espírita, seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado, prazer em estar aqui. Vamos abrir a primeira rodada? O Rabino Sani não veio, mandou o melhor, porque o cachê do Rabino Sani está muito caro. Foi. Hoje ele falou, não quero, não quero debater. Não, não é isso mesmo. Mas em breve ele estará conosco de novo. Nessa primeira rodada, vamos então entender o que cada religião pensa desse assunto? Quer começar, Juarez? Sim, na verdade, eu acho que a pergunta, se a gente acredita na cura à distância, eu acredito que seja, a razão dessa pergunta seja o fato de que acreditar numa cura que seja espiritual, que não seja, de repente, uma cura feita através de medicamento, da intervenção do médico. Se eu rezar por você, eu posso te curar? Sim, nós temos a primeira coisa, claro que nós acreditamos, claro, eu falo, eu estou aqui em nome da Igreja Católica, claro que acreditamos, acreditamos em uma das coisas, uma das prerrogativas pra que você possa canonizar alguém, ou seja, dizer, essa pessoa está no céu e por isso ela entra numa lista que nós chamamos de santo, é justamente que haja dois milagres, ou seja, dois milagres e que não há explicação científica. E milagre pra igreja, ele é estudado não só pela medicina, mas pela igreja, e pra se considerar um milagre tem que ter sido uma cura, uma cura, é importante lembrar, uma cura, tem três requisitos, que seja uma cura instantânea, uma cura repentina e uma cura que você não espera naquele momento. Extraordinária. Extraordinária. Sendo que essa pessoa, depois de curada, ela não pode passar pela convalescência, né, e ela tem que voltar à sua vida. Então, é uma cura, né, é uma cura feita à distância. Então, a crença é pautada no milagre, não é em algo rotineiro. O milagre, a igreja faz uma diferença do milagre pra graça. O milagre é uma intervenção extraordinária nas leis da natureza. Por exemplo, uma doença, uma pessoa tem uma doença, naturalmente essa pessoa tende a piorar se não for feito um tratamento, porque a doença evolui, naturalmente ela vai evoluir. Quando essa doença, ela deixa de evoluir por algo extraordinário, a igreja vê como um milagre. Quebrou aí a lei natural daquilo que deveria acontecer. Então, o milagre. Mas a igreja não vê que o milagre não é feito toda hora. A concepção de milagre pra igreja, ela é o seguinte, o milagre acontece como um sinal pra algo. A gente não vive pedindo milagre a Deus. A gente não vive pedindo pra que Deus faça o milagre. A gente pede aí a graça da cura, sim. Deus pode conceder a graça de ser curado? Sim, sim, pode conceder. E não necessariamente seja um milagre. Agora, é interessante lembrar que essa cura que acontece, há estudo científico. Todo mundo conhece os estudos da Universidade Duke lá, que estuda sobre as pessoas que você reza, reza um Pai Nosso, ou reza pessoas que você fizeram estudos com pessoas que receberam oração e outras pessoas que não receberam. Ah, e quero falar disso também, da ciência e da fé. Então, existe sim a ciência, tem uma resposta pra isso. Vamos chegar lá. Mas vamos agora passar a palavra para o Rabino. Por favor, conte pra gente como que o judaísmo enxerga essa cura à distância. Muito obrigado, Pamela. Antes de começar a falar sobre isso, queria pedir até permissão pra agradecer o convite e pra falar que isso que tá acontecendo aqui, pra mim, já é a cura. E eu tô falando assim, cientificamente falando e do coração. Eu tava conversando com meus colegas até antes da gente entrar aqui no ar. E tão poucos lugares e espaços abrem essa situação, esse momento, pra gente poder debater, ouvir ideias diferentes. Então, infelizmente, muitas pessoas usam a religião, né, que significa religar, religar, que seria conectar tanto com Deus como com as outras pessoas, infelizmente usam pra segregar, pra se isolar e às vezes até pra, né, que parece timinho de futebol, um querer ser melhor do que o outro. Então, assim, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade da gente poder expor várias, né, ideias diferentes e às vezes iguais em relação a esse tema. Já entrando no assunto que o padre tava aqui nos contando, apesar que muitos, pelo que eu tava vendo, não sabem disso, o judaísmo tem uma visão extremamente parecida em relação a essa cura à distância, né? Quando me convidaram até achei o nome interessante, né, porque eu falei, o que quer dizer cura à distância? Cura... porque hoje a gente tem a internet, né? Será que é cura virtual? Tem que ser presencial ou pode ser virtual? Mas, na verdade, estamos falando aqui à distância no sentido, se o judaísmo acredita na cura, que não venha através de um médico, né, através de um bisturi, através de um remédio. E a resposta é, claro que sim. Inclusive, né, não vou nem trazer aqui pra gente não se estender, mas existem milhares de citações bíblicas, talmúdicas, que é a Torá oral, que é aquilo que o cristianismo chama de Velho Testamento, e o judaísmo é o nosso único testamento, que é a Torá. E tem várias histórias de pessoas que elas pediam a intervenção de um rabino, de um mestre, de um colega, justamente e falam, pede pra Deus em meu nome para eu ser curado. Eles iam pro profeta, muitas vezes, da geração. Então, esse conceito da cura espiritual misturada com a cura física, ou seja, sempre devemos procurar o médico, tá? O judaísmo, ele fala, até pra quem tá nos assistindo, né, que antigamente muitas religiões, antes do judaísmo, acreditavam que procurar um médico, um remédio, alguma cura física, seria uma heresia, seria uma pessoa não acreditar que está tudo nas mãos de Deus. O judaísmo falou não, as palavras em hebraico é verapô e erapê, Deus deu permissão ao médico para curar. É a soma, então. É a soma, tem que procurar o médico, um bom médico, né, que seja aconselhado por pessoas que são amigos teus, que você conhece, mas junto com isso, a reza, a oração, a meditação, o pensamento positivo, eles são conceitos que a gente encontra vastamente, tanto na Bíblia, né, na Torá, como no Talmud. Alexandre, eu vi você concordando quando ele disse que é necessário procurar um médico, mas no Espiritismo a gente fala bastante também de cirurgias espirituais. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a visão do Espiritismo e onde que entram essas cirurgias que não são feitas por médicos, né, elas são feitas por um outro canal. Primeiro, rapidinho, só o que o Rabino comentou, é tão interessante, quem está nos assistindo não sabe, mas ali fora a gente fica conversando e é uma conversa tão rica, né, tão boa. Devia transmitir o que a gente falou lá atrás. Paulinha, tem uma pauta espetacular que a gente conversou agora, ele pode passar para você, mas... Devia ter gravado. Devia ter gravado, dá uma conversa ótima. Então, é um prazer estar aqui também no bastidor, é bom demais. Bom, o Espiritismo é conhecido por tratamento de saúde também, né. Na verdade, o Espiritismo, no século XIX, 1890, era crime no Brasil. A lei falava, prendam esses caras. Por quê? No Rio de Janeiro, que era a capital federal, os médicos do Rio de Janeiro, junto com a Igreja Católica, foram contra o Espiritismo, que falavam o seguinte, as pessoas vão se curar no Espiritismo. O Espiritismo receitava a homeopatia, e chás, e águas, e passe, um monte de coisa. E os médicos se ofenderam com isso. A partir de 1891, a Constituição declarou que o Brasil era laico, parou, o Espírito não podia mais ser preso, né. Mas o fato é que o Espiritismo, sim, propicia uma tentativa de cura. Por que eu digo tentativa? Porque nem sempre você é curado. Diferentemente do que você falou, padre, para nós, o Espiritismo não existe milagre. O que a gente entende por milagre, diz o Espiritismo, é que a gente ainda não compreende como é que aquilo funciona. Então, é alguma coisa que a gente não sabe dizer ainda, mas funciona. Um dia saberemos. No Espiritismo tem três coisas. Uma é quatro coisas. Uma é o passe, que as pessoas vão no Centro Espírito tomar um passe. O que é o passe? Uma energia magnética, magnetismo, que sai da mão do médium, a pessoa que ali está, junto, secundado por outros Espíritos de boa vontade, tentando equilibrar a energia do nosso corpo. Onde está em excesso, tira. Onde tem carência, coloca, tentando buscar um equilíbrio. Esse é o passe. Água fluidificada é uma água igual a essa aqui, que ali, em teoria, a espiritualidade coloca o remedinho que você precisa, você toma e se cura. O terceiro é cirurgia espiritual. Já volto nela. Até falo nela agora. Cirurgia espiritual no Espiritismo não tem corte. Não tem corte. E aí tem casos conhecidos como João de Deus, né. Infelizmente, todo mundo acompanhou aquilo. Eu estive lá com ele, vi coisas impressionantes. Não era espírita. Tem um filme que recomendo muito do Arigó, agora, Netflix, muito interessante. Então, tem pessoas, a gente comentava aí, o padre, que tem uma habilidade de cura e não necessariamente são caráteres muito desenvolvidos e bons, mas tem um dom de cura, né. Provavelmente via magnetismo. Mas a cura, talvez, melhor que o Espiritismo pode oferecer, e acho que todas as religiões também, é a não necessidade da cura. Se eu me mantenho equilibrado, se eu me mantenho bem, se eu cuido de mim, a própria medicina, não é melhor a medicina preventiva do que a curativa, não é? Mesma coisa com a gente aqui. Como é que eu me mantenho bem? Não fofoca, não ciúme, não ódio, não rancor. Tudo isso, né, que a gente, que todas as religiões pregam. Então, manter-se limpo, eu diria, como espírito, é muito importante, além, claro, do que a gente sabe que é o organismo. Menos sal, menos açúcar, menos gordura, todo mundo sabe disso, né, não sedentarismo e tal. Uma vida saudável, fisicamente e emocionalmente também. Tem que ir tentar uma cura, né? Então, só fechando, não há garantia de cura nunca, sempre, como disse o Rabino, o Espiritismo fala, não abandone o tratamento médico, é importante, é um complemento ao tratamento médico, não funciona para todo mundo, em todas as causas, e sempre tem também uma coisa boa da doença. Como assim a doença é uma coisa boa? A doença nos traz modéstia, humildade, paciência, compreensão, o olhar talvez melhor da vida. Fala assim, o que eu estava fazendo na minha vida, gente? Deixa eu tomar um rumo melhor, que daqui a pouco eu vou morrer, eu estou passando mal. Então, ela também ajuda a gente a repensar a vida, né? Esse é um contestão do que é o Espiritismo, como é que ele entende a cura. Vamos conferir o que outros religiosos pensam sobre o assunto? Tratamentos espirituais sempre foram adotados nas diversas tradições, por pessoas que tinham por certa e segura a existência desses seres. O poder da fé faz o ser humano apelar a uma religiosidade universal, que é a esperança. Por fazer parte dos dois universos de cura, percebam que as coisas caminham juntas. Os próprios médicos, após realizarem uma cirurgia ou tratamento, dentro das suas crenças, vibram para que o paciente se recupere, para que o corpo e o espírito respondam positivamente ao tratamento. Isso é a confiança de que a situação será bem-sucedida, graças aos conhecimentos de medicina e a confiança na ação espiritual. Dentro da nossa concepção, isso auxilia nos processos de cura. Inclusive, a ciência está dizendo que mesmo que a pessoa não saiba que ela está recebendo a oração, ela tem efeito. Podem pesquisar, vão nos grandes universidades do mundo, Harvard, Princeton, mas nas grandes, nas famosas, Oxford, e você vai ver, comprovadamente, em hospitais foram feitas pesquisas e pediram para pessoas religiosas que orassem para um grupo determinado. E aquele grupo determinado de pessoas que receberam orações, elas tiveram melhora ou consideravam melhora. Então, meu amado e minha amada, desejar o bem, orar por alguém, querer que o outro se cure, isso verdadeiramente existe. O Aldo acabou complementando o que você trouxe, né, Padre? E eu acho muito importante destacar, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, eu acho que tocou no assunto muito sério, porque a oração, as orações de cura e tal, não podem substituir em nenhum momento o médico, que isso é um perigo muito grande. Nós temos um grande perigo, que ainda acontece nesse tempo, eu falo assim, olha, da pessoa dizer, olha, não toma remédio mesmo e vai rezar e vai fazer, chama, ou vai lá para o padre, vai lá para o pastor e tal. Esse é um perigo muito grande. Como que a ciência, ela enxerga a cura através da fé? Olha, na verdade... Como a ciência enxerga o milagre? A ciência, ela não vai responder a partir da fé, ela não vai responder a partir da fé. O método científico, embora o método científico tenha sido inventado por um freio, Roger Bacon, que o método científico foi ele que inventou, mas a ciência não tem essa resposta. O que a igreja faz é o seguinte, analisar a luz da ciência, algo em que ela busque uma explicação. Por isso que eu disse para você, quando existe o chamado milagre, que a igreja pesquisa o milagre, somente para quando vai ter a comprovação de que alguém seja canonizado, precisa de passar por dois, praticamente por dois crivos. Primeiro, a dos médicos e cientistas. O Vaticano tem a Academia de Ciências, que é uma academia que hoje tem oito prêmios Nobel, e tem um caso submetido aos médicos e tal, a cientistas que vão tentar explicar. Não tendo a explicação, a ciência não vai dizer que é um milagre, a ciência nunca vai dizer que é um milagre. A ciência vai dizer, olha, por enquanto, pode ser que um dia tenha uma explicação, por enquanto, não se explica, de repente, essa cura que aconteceu. Isso é passado depois por um colégio de cardeais, que os cardeais, eles analisam, e existe dentro da igreja, nesse processo todo, para confirmar-se é milagre ou não. O famoso, que o pessoal às vezes acha que não existe isso, o famoso advogado do diabo, que não é esse o nome que dá, mas é no processo, alguém que sempre vai dizer, não é tentar buscar uma explicação que seja para destruir aquela tese. Antes de passar a palavra para vocês, eu vou só chamar o Pondé. Deixa eu só terminar. Claro, claro. Deixa eu só terminar. Aí é o seguinte, e quando passado por esse, pelos cardeais, vai dizer assim, olha, não há uma explicação médica, lógica, não há uma explicação nesse momento para isso. Então, aí é chancelado como se fosse um milagre, uma queda, uma quebra dessa ordem natural. Voltando a dizer, para ser milagre tem que ser uma cura instantânea, inesperada, e ela tem que ser, ela tem que ser, ela não pode ser uma cura que a pessoa volte a ficar doente depois, ou que ela passe por uma convalescência, ou que ela tenha tomado algum remédio. Tem que ser instantânea, repentina, inesperada. O Pondé, pensa um pouquinho diferente, e ele vai trazer o ponto de vista dele para a gente. Claro que não acredito em cura a distância. Eu já vi gente falando de cura a distância via e-mail, no tempo que o e-mail estava na moda, via WhatsApp, via telepatia, esse é o clássico. Mas não, cura é uma coisa tão difícil. Como que é que funciona a distância? Não acredito. A gente está muito na cura física, muito na cura física, mas há outras curas que devem acontecer. Uma cura espiritual, uma cura da emoção, então existe cura. E estamos em um mundo que as pessoas querem provas. Isso é um cientificismo. Você perguntava da parte científica, a Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no Brasil, tem estudos primorosos sobre isso. eles comparam, fizeram escâneres do cérebro de médiums durante cura, comparam as pessoas que têm a dita fé, que acham que se curarão e de fato têm uma maior possibilidade de cura. Então a ciência começa a investigar essas coisas. Mas como tem que ser a ciência, é absolutamente cética. E tem que ser mesmo, até para quando der aval alguma dessas coisas, vai. Mas você perguntava da cirurgia espiritual, eu acabei não falando. O que funciona a cirurgia espiritual? Tem de tudo. Tem gente que corta mesmo e mete o dedo lá, e é muito impressionante. E a pessoa não sente nada, e tal. No espiritismo, não há corte. O espiritismo entende que você tem o seguinte, tem espírito, o que é o espírito? Sou eu, você, você, cada um de nós é um espírito. O espírito é quem você é, o que você conhece, como é que você age na vida, seu conhecimento. Isso não é material, portanto. Tem o corpo físico, que vai morrer daqui a pouquinho, vai apodrecer e acabou. E tem uma coisa entre os dois, que se chama perispírito. O que é? É um corpo como esse aqui, só que menos material. ali que é onde a cirurgia espiritual atua. Então, está com uma problema no fígado, vai atuar no perispírito, tentando melhorar, e vai ter reflexo no corpo material. Isso numa cura material, como disse o padre. Mas tão importante, foi bom, se abordar esse ponto, é a cura mental, a cura do nosso equilíbrio mental. As pessoas chegam depressivas, chegam muito tristecidas, isso dá para a gente curar. E depende, claro, sempre muito mais de cada um de nós. Nós falamos ali atrás, agora um pouco, sobre a fé, a importância da fé. Não essa fé bobona, tem muita fé em tal coisa, mas acreditar em si, cuidar de si, mudar a si mesmo. É o bom e velho, conhece-te a ti mesmo, conhecer-lhes os deuses e o universo. Quando a gente se estuda a si mesmo, e começa a querer mudar, é claro que a saúde vem. É muito mais natural você ficar equilibrado. Rabino, você falou bastante sobre o pensamento positivo também, que complementa um pouco do que o Alexandre trouxe. O que pensar positivamente pode mudar na minha vida de forma concreta em relação à saúde? Excelente pergunta. Antes até de responder, eu queria só comentar uns pontos que vão ajudar a gente a entender por que o pensamento positivo funciona, e ele é um conceito judaico assim milenar, como um dos principais ativos de cura, você pensar positivamente em relação à própria doença. Então, eu só queria comentar alguma coisa que os colegas aqui falaram, que eu achei muito interessante, mas primeiro sobre o Pondé, que foi trazido, e eu acho que a gente tem que falar também. Ele próprio, eu já tive alguns debates com o Pondé, a gente fez até uma palestra junto, e ele fala, eu sou um ateu não praticante. Ele se declara, eu falei, o que quer dizer? Ele falou, eu não tenho nenhuma religião específica, mas eu ainda acho Deus a forma mais elegante de você explicar o universo, então eu não defendo a não existência de Deus. Então, assim, quem conhece ele um pouco sabe que apesar dele ser, digamos, mais provável da ciência, ele é um filósofo, mas no fundo, nos livros, quando você lê, eu acho, por exemplo, que a fé dele é muito profunda. Por que eu estou trazendo isso antes de entrar na questão? Essa divisão que a gente faz hoje, Pamela, entre religiosos, não religiosos, crentes, ateus, eu sou dessa religião, eu sou daquela religião, e eu estou batendo nessa tecla, eu acho que infelizmente empobrece muito a questão da espiritualidade nas nossas vidas. Por exemplo, eu conheço muitos religiosos que no fundo não acreditam em Deus, e muitas pessoas que se declaram ateus, não sei se meus colegas vão concordar, mas que você vê que ele é um grande religioso, porque no fundo, na verdade, ele acredita. Então, se a gente deixa um pouco essas palavrinhas de lado, agora respondendo a pergunta, eu acho que ciência e religião é a mesma coisa e andam juntos, não é que você precisa trazer provas da ciência para comprovar aquilo que a Bíblia já falava. Se você ler direitinho a Bíblia, você vai perceber que aquelas histórias, elas não são crenças completamente ilusórias, elas são assuntos muito práticos que você pode aplicar na sua vida e você vê o resultado delas. E aí eu queria entrar numa coisa que o Alexandre estava falando, que eu achei assim, fenomenal, que é a cura preventiva. Se a gente pega algo que tem em comum em praticamente todas as religiões, no judaísmo, isso é muito antigo, é você encarar Deus, inclusive, eu vou trazer a frase em hebraico, para trazer a prova científica, como está na Bíblia, Deus fala assim, se você se comportar dessa forma, com essa saúde mental, eu prometo que todas as doenças que eu joguei no Egito, o caso das 10 pragas no Egito, eu não colocarei sobre ti que ani hachem rofecha, pois eu sou Deus, teu médico, ani hachem rofecha. Então, o que a Bíblia está afirmando? Que a maior cura de todos, como o Alexandre falou muito bem, é se a gente conseguisse não ficar doente. Como fazer isso? Como fazer isso? Então, se a gente tem um approach, como fala isso, uma chegada positiva em relação aos nossos relacionamentos, em relação às adversidades que aparecem no nosso dia a dia, e eu vou falar uma coisa muito importante, a diversidade. Perfeito. O mundo de hoje, parece que os jovens, eu vou incluir todos nós como jovens também, desaprendemos a lidar com o diferente. Então, se aparece uma pessoa da família, da faculdade, do trabalho, que discorda de mim, já é motivo de estresse, já é motivo, às vezes, da pessoa sair de si, o que acaba levando a muitas doenças. Então, o que é a paz? A paz não é todo mundo pensar da mesma forma. Essa paz, politicamente correta, eu particularmente não acredito e acho que ela fez muito mal para o nosso mundo. Porque ela é uma paz que obriga todo mundo a falar as mesmas palavras bonitinhas, fingir que pensa a mesma coisa, essa ditadura do bem, e hoje nós estamos vendo o resultado que todo mundo ficou reprimido com as suas opiniões. Por isso eu falei que aqui está a cura. Quando a gente traz um padre, um espírita, um rabino, e pode ter muita gente nos assistindo que nem tem uma religião específica ou que tem outras religiões, e nós podemos conversar, dialogar, ver as nossas diferenças, rir das nossas diferenças, eu acho que a cura está em levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma geral. E temos a opinião de outras pessoas também, outros religiosos querem participar da nossa roda, vou passar a palavra para eles. se eu acredito em cura à distância, sem dúvida, porque a Bíblia em Mateus capítulo 8, do versículo 5 em diante, vai contar a história de um homem, conhecido como Centurião de Cafarnaum, que o seu servo estava muito doente e enfermo, e seu servo não poderia levantar, e ele foi até Jesus pedindo pelo teu servo. Jesus não colocou a mão naquele servo, Jesus não ajudou o servo, Jesus não falou nem sequer com o servo, mas Jesus falou com aquele centurião, e por intermédio do centurião, houve a cura. O mesmo Deus que curou o servo daquele centurião pode curar hoje qualquer um de nós, se nós chamarmos. Na centurião a gente reza bastante, viu? reza para quem já morreu, que na verdade não morreu, reza para quem está vivo, para quem está perto, para quem está longe. E quando realizamos uma oração para curar alguém, não necessariamente a pessoa que ora e a que recebe a oração precisa estar fisicamente próximas uma da outra, porque a comunicação ela é mental e não física. A sua vida e a minha vida estão interligadas pela vida de Deus, ou seja, eu e você somos um, pois somos da mesma vida de Deus. E quando oramos acreditando que a pessoa é filha de Deus perfeita e saudável, manifesta-se a cura. estamos falando muito do pensamento positivo, da fé, padre, como que a igreja ela diferencia fé e superstição? É uma linha tênue. A Roseira mandou eu falar devagar, eu vou falar devagar, porque ela falou que eu estou falando rápido. Claro que tem que falar rápido, daqui a pouco você me corta o que eu estou falando aqui, tem que falar rápido. E o padre fala pouco, tem que aproveitar quando você fala. Tem que falar devagar e rápido. É, devagar e rápido. Duas coisas eu vou falar. A primeira coisa é a seguinte, eu acho importante nessa conversa quando a gente fala de cura, de pedir a cura, de não pedir a cura. Existe uma coisa que é muito comum em todas as religiões, é transformar Deus num fazedor de coisa, fazedor de favor. Então, a minha relação com Deus de repente fica só para Ele fazer as coisas. Eu procuro Deus só para a mente para fazer a favor. Uma vez Jesus se encheu com esse negócio, porque Jesus tinha feito um milagre de multiplicação dos pães e depois tem um monte de gente lá e falou, esse pessoal está me procurando por causa de quê? Por causa de pão? Estou com cara de padaria? Não falo isso, mas é, mas é, essa coisa a gente tem de achar que Deus, Ele tem que fazer alguma coisa, Ele tem que me curar, Ele tem que me dar isso, Ele tem que fazer eu ganhar na mega cena, Ele tem que arrumar a ameaça. Ou seja, Deus é o Senhor dos senhores, é transformado num fazedor de coisas. Meio parênteses, nós falávamos isso, eu falava isso com relação ao padre, as pessoas acham que o padre tem que estar à disposição. É, está à disposição, né? Tem que ir na minha casa que eu estou precisando, como assim? Então você imagina Deus. Você precisa descansar, né? E é aquela velha história que todo mundo está falando, está vendo as pessoas passando fome? Por que Deus não faz alguma coisa? Você que faz alguma coisa, você que dá, dá eles vós mesmos de comer, né? Estou dizendo isso porque é o seguinte, essa atribuição das coisas para Deus, vem muito aquilo que a gente está falando, que nós acabamos de falar aqui agora. Cuidar de si, buscar ter saúde, buscar, é para que a gente não fique doente, é para que a gente não tenha doença, mas buscar também, a gente buscar a cura, buscar o tratamento, buscar e de repente não ficar fazendo Deus um fazedor de coisas. Porque eu inverto, as religiões estão invertendo. Eu sou servo dele e Deus passa a ser meu servo. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Deus se torna servo nosso para ele fazer as coisas. Deus não é fazedor de coisas, eu acho importante. Sabe uma coisa que eu posso interromper? Sim. Que eu acho que é legal, como eu falei, as diferenças e as coisas em comum, mas eu acho que até para a gente poder conciliar os dois pensamentos, que eu acho que não é contraditório, eu estudo muito a parte da Kabbalah, que é a parte que muita gente não sabe, mas nada mais é do que a alma do judaísmo, a parte mais mística e esotérica do judaísmo. E na Kabbalah, a gente fala muito sobre o fato, que eu acho que talvez muitas outras crenças também acreditam que Deus não está só lá em cima, Deus não está lá no céu, Deus, ele é uma parte nossa. Ou seja, o nosso eu mais profundo, talvez traduzindo aquela frase da Bíblia, Ani Hashemroferra, eu sou Deus, o teu médico, significa que quando você chega no teu eu mais profundo, que não é o seu ego, lá está a cura. Então eu queria até compartilhar, né, tipo, essa questão que o padre falou da responsabilidade, que no judaísmo, quando a gente estuda pela Kabbalah, que é a parte mística, quanto mais contato a pessoa entra consigo, com a sua alma, com a sua essência, ele está, na verdade, puxando a responsabilidade para si mesmo e descobrindo que Deus não está lá em cima, Deus está dentro de você. Então a cura está com Deus, mas onde está Deus? Dentro do coração humano. E é interessante que Jesus falava assim, olha, vocês vão fazer coisas, Jesus curava, Jesus trazia a cura para as pessoas, fazia milagre, e ele diz em determinado momento, ele diz, vocês vão fazer mais coisas do que eu faço, vão fazer coisas melhores e maiores do que eu faço também. Jesus não disse cura-te a ti mesmo? É médico, é isso mesmo, cura-te a ti mesmo. Nós temos a capacidade de nos curar. Mas não é algo que é concreto, não é sempre que será possível, porque a gente pode estar agora falando com alguém que está acamado e falando, pense positivo, acredite que a cura está em si e talvez essa cura não venha. Como que a fé, ela auxilia mesmo se o resultado não for o esperado? Do que você falou, acho perfeito, me ocorre o seguinte, o que é a cura? A pessoa está lá com uma doença terminal, não vai ser curado, porque já está determinada aquela doença, não tem cura, ela está indo para o desencarne dela. A não ser que aconteça um milagre. Que nós não acreditamos. Para nós não existe milagre. Se acontecer alguma coisa, não é milagre, é uma derrocada da lei que nós conhecemos, mas é alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que ela pode ter uma cura. Que cura? Uma cura mental. Fala assim, estou acamado, está difícil, está duro, está punk, essa doença, mas puxa vida, deixa eu pensar um pouco, minha vida foi muito interessante e olha que legal a relação que eu tenho com minha mulher, com meu filho, com meu marido, nossa, como eu aprendi coisas fascinantes, como é belo isso. Ela se cura mentalmente no prazer, na alegria, na felicidade. Ela se melhorou, né? Ah, não curou a doença física. Mas Alex, tem mais uma outra visão, mas talvez o fato de que a pessoa buscou a cura e ela morreu. Ela morreu. Na visão cristã católica, ela encontrou a verdadeira cura, porque ela encontrou com a vida. Está tudo certo. Existe um momento interessante no evangelho que Jesus era muito amigo de Lázaro. Lázaro morreu e Marta ficou lá esperando Jesus chegar e falar agora eu quero saber por que você não curou meu irmão. E Marta peita em Jesus e fala pra ele assim, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele ficou doente e morreu. E Jesus fala, Marta, calma aí. Eu sou a vida. Você não está entendendo, Marta? Ele morreu, mas ele encontrou a vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, é verdade. Eu sou a vida. Então, a gente precisa também mudar a nossa visão de cura também. De cura. Cura na doença. Eu estou doente, mas eu me curei. Porque a pessoa às vezes pode não ser curada da doença. E o Alex falou, magistralmente, ela pode ser curada e até da maneira com que ela acolhe e vive aquela doença. a doença. O sofrimento, e é importante lembrar, o sofrimento não é sempre mal. Existe uma graça no sofrimento. Existe uma graça no sofrimento. Graça que eu digo, uma graça é um benefício. difícil de compreender isso, porque a gente é muito arrogante para falar assim, não, mas eu não quero sofrer, não quero ver, eu gosto de você, não vai embora, não morra. Mas existe, existe. Então, às vezes a cura não vem a cura que a gente esperava. Às vezes ela vem de uma outra forma, ou uma aceitação, ou uma mudança de vida, ou uma maneira de ver o mundo diferente. Só uma coisa, desculpa de interromper, mas assim, a Pamela perguntou uma coisa, Rabino, você não me interrompe, você só complementa, você é ótimo, Rabino. É a nossa adversidade, depois tem que fazer a piada, o padre e o Rabino, sempre são piadas, tem um monte de piada, tem um monte de piada de padre com o Rabino. Mas assim, eu acho que, até para conciliar, tem até uma piada judaica, como todo humor judaico, que chegavam para o Rabino, e um falava, Rabino, o cara está me devendo tanto e tanto, aí o Rabino, você tem razão. Aí chegou o outro, falou, não, Rabino, a história é o contrário, o que aconteceu foi assim, Rabino falou, você também tem razão. Aí chegou um terceiro cara, assim, né, espantado, falou, mas Rabino, como pode ser, né, que ele tem razão, e o outro tem razão? Eles falaram coisas contraditórias, Rabino pensou, falou, você também tem razão. E eu acho que isso é legal, porque é verdade, quer dizer, depende do ponto de vista, mas assim, como o Rabino, tentando até conciliar, eu acho que assim, tem uma coisa, em primeiro lugar, o judaísmo, sim, acredita em milagre, eu estou falando até para o pessoal que está em casa, que o judaísmo, ele é muito prático, né, e às vezes a gente está discutindo filosoficamente, mas tem alguém na cama do hospital, nos assistindo, tem alguém que tem algum parente que está terminal, ou que tem alguma doença que já dura muitos anos, então, vamos falar sinceramente, né, até com humildade, é fácil falar, mas a pessoa que está com aquela dor, muitas vezes, ela gera uma revolta, que até é compreensível, né, com Deus, porque ele falou, eu sempre fui uma boa pessoa, eu sempre fiz tudo, por que comigo, por que está acontecendo isso, né, a gente entende como castigo, né, esse é o problema também. tentando, talvez, responder o incompreensível, mas, na prática, trazendo uma ajuda, então, em primeiro lugar, assim, o judaísmo, como o padre falou, nesse ponto, sim, acredita na possibilidade do milagre, tá, ela é uma possibilidade, e existem, assim, milhões de histórias, você contou a história do profeta, o Ezequiel, não, mas até hoje, cientificamente, tem muitos casos, que os médicos falaram, era incurável, e não sabemos, é uma exceção, como você chamou, como se curou, agora, quando não acontece essa cura, que é a maioria dos casos, é aqui que eu queria falar, o pensamento positivo, como, né, o meu amigo Alexandre falou, que é, a pessoa entender, eu posso falar até, de um caso pessoal, a minha mãe, né, ela teve um câncer, incurável, eu era muito jovem, ela era muito jovem, e eu me lembro, né, desculpa até compartilhar, mas é uma coisa pessoal, e eu me lembro, como ela, se encontrava, numa situação, tão tranquila, tão pacífica, que realmente, parecia que ela se encontrou, naquele momento, né, e assim, foi uma coisa que nós, eu, minhas irmãs, meu pai, a gente não conseguia entender, o que que estava acontecendo, mas no final das contas, aquilo trouxe uma paz, para nós familiares também, então, não estou falando isso, né, da boca para fora, porque a gente nunca pode falar, na situação que o outro se encontra, mas existe uma paz interior, que só através do sofrimento, às vezes a pessoa, ela consegue atingir, isso é inexplicável, mas como eles falaram, isso próprio pode ser, a cura espiritual, daquela pessoa, mora na paz, a cura mora na paz, nós temos outras opiniões, de outros religiosos, vamos conferir, nós, nós, muçulmanos, acreditamos em cura, à distância, nós acreditamos, que essa cura, acontece através das súplicas, dos pedidos, das orações, mesmo que a pessoa, doente, esteja, distante de nós, nós podemos, fazer orações por ela, e também, existe a cura, através da caridade, fazer caridade, também, pode ser uma forma, de cura, das pessoas doentes, das pessoas enfermas, inclusive, as pessoas, não são, parentes, que não tenhamos, ligações, por elas, porém, pedimos a elas, mesmo não sabendo quem são, que Deus cure, todas as pessoas, enfermas, a fé, e o nosso axé, então, nós trabalhamos com a espiritualidade, com a fé, e isso está em todos os lugares, né, então, mesmo distante, nós somos capazes, de, emanar, esse axé, então, através do jogo de bússios, a gente consegue enxergar, de realizar, qualquer tipo, de trabalho, o qual, pode trazer uma cura, de uma, de uma enfermidade, o qual, pode trazer um progresso, a vida da pessoa, uma tranquilidade, a cabeça dela, eu atendo pessoas do mundo inteiro, onde eu consigo, ajudar muita gente, mesmo a distância, né, porque o axé, na verdade, é uma, é a nossa magia, né, e essa magia, chega a qualquer lugar. Todas as tradições religiosas, acreditam na cura, todas, que interessante, de alguma forma, menos o pondé, né, o pondé, não, e a gente fala de fé, a gente fala de pensamento positivo, a gente fala de energia, que foi um termo que a Lucy trouxe aqui, mas tudo, mas todas, todas as tradições, acredita, olha, todas as tradições, acredita, que há alguma coisa sobrenatural, né, que de repente, possa, possa, olha que interessante, interessante mesmo. Então, todas as religiões, elas concordam que há algo que, olha que interessante, nós não conseguimos provar, mas que existe? Olha que interessante, sim, sim, não há garantia da cura, mas há possibilidade da cura, olha que coisa, e a gente precisa ampliar o conhecimento, desculpe, ampliar a concepção de cura, o que é cura, de fato, vale a pena pensar, isso também, como foi dito aqui. Essa, essa, essa reflexão, pra mim, foi a que, a que marcou o nosso encontro. Interessante. Que a cura não é, não ter a doença, é encontrar essa paz, e nela mora a cura. Muito obrigada. Dá pra agregar uma cozinha, ou já tá no fim? Claro, estamos no fim, mas caro uma palavra. eu quero passar, assim, a mensagem final, eu adorei, né, o encontro, e ver, assim, os pontos de vista diferentes, mas também uma coisa muito prática, né, que a gente não falou, hoje é comprovado que o pensamento positivo, ele também ajuda na cura. Então, tem muitos estudos que, além do fato da pessoa encontrar paz consigo mesmo, se ela enxerga a doença de uma forma otimista e positiva, ajuda em quimioterapia, ajuda em várias doenças, e isso é científico, né? É. E uma coisa da Bíblia, né, que, outro momento, talvez a gente pode se aprofundar mais, mas só pra trazer uma prova bíblica, que quando o povo no deserto foi picado pelas cobras, Moisés mandou construir uma cobra gigante, e quem olhava pra cobra, se curava. E o judaísmo proíbe a idolatria. Então, todos os sábios perguntam, né, como de repente eles fizeram uma estátua de uma serpente no meio do deserto. E a resposta que a Kabbalah nos fala sobre isso é, não é a cobra que curava, mas quando as pessoas entendiam que por trás da doença já vem a cura, porque Deus nunca manda a doença sem a cura já embutida, já inclusa nela, e esse é acho que o pensamento, né, de alguma forma que nossos colegas falam. Obrigada, até a próxima, é um prazer enorme em recebê-los. Muito bom. Fica à vontade, Alexandre. Eu trouxe os dois livros, A Morte na Visão do Espiritismo e A Vida na Visão do Espiritismo, um pra você, né, outra região. Cadê o livro? Ah, muito obrigada. Pega o livro enquanto eu passo o contato com o Padre Juarez. Mostra o livro do Padre Juarez. Mostra o livro do Alex. Vou começar com o seu arroba, pode ser? Arroba Padre Juarez, viu, gente? Arroba Padre Juarez. Arroba Padre Juarez, seus livros estão aqui. Alexandre, vou passar o do Rabino primeiro, arroba Rabino Dudu. Arroba Rabino Dudu. E o Alexandre, arroba Alex Caldini, os livros. Tá aqui os dois. Essa semana, pra quem tá em São Paulo, tem a feira do livro no Pacaembu. Os livros estão lá também. Muito interessante. E um pra você. Você escolhe, você quer a morte ou você quer a vida? Eu acho que eu quero a vida.